O Hugo foi mais um pedido de ajuda que tivemos na associação, através de um dos nossos voluntários, que é o Hugo, dei o nome, que é uma homenagem de um gatinho, neste caso, que foi atirado para dentro de um quintal alto e que, ao ser atirado, não só partiu uma das patas, como fez uma fratura na outra e deslocou o maxilar. Felizmente, o maxilar ossificou por ele, no entanto, teve que amputar uma das patas, que, além de não ter massa muscular, não tinha sensibilidade e ele teve mesmo que fazer amputação. Apesar de tudo, chegou um gatinho muito tímido, que tinha medo, tinha receio das pessoas, mas, com o tempo e com a dedicação, ficou um gato muito sociável, meio, muito dado e que, apesar da pata não estar, não lhe faz falta. É um gato que faz uma vida completamente normal, como qualquer outro. Ele brinca, ele salta, ele corre, é feliz, está a rovenar neste momento. Legenda Adriana Zanotto Para ele, não é um problema não ter a pata, porque ele faz uma vida normalíssima, feliz e ele não quer que tenhamos pena dele. Ele quer um lar onde seja feliz e onde faça também a família feliz. Há cerca de seis meses atrás, Monchique foi vítima dos incêndios. que é de conhecimento geral, invadiram grande parte da cidade, foram evacuadas as pessoas e nós fomos, eu em conjunto com alguns colegas da associação, fomos também querer ajudar os animais. O Joaquim foi um dos primeiros pedidos de ajuda que tivemos. Apareceu junto de um café queimado, pelo todo chamo de escado, as quatro patas tinham as almofadas queimadas, a ponta da língua. Ele estava num estado muito crítico e, graças à ajuda também das autoridades, permitiram-nos que tivéssemos acesso às estradas que estavam cortadas e que ele fosse logo, diretamente, levado para o hospital veterinário em Portimão, onde foi visto e foi internado. Tinha uma porcentagem muito grande do corpo queimada, não sabíamos se ia ser reversível ou não. Apesar do estado em que o Joaquim estava, foi sempre aquilo que podem ver, um gato sociável, um gato meigo, maravilhoso. Mais tarde viemos a saber que era um gato alimentado por umas pessoas já há cerca de 11 anos, ou seja, ele já é um gato sénior. E derivado à personalidade dele, à meiguice dele, facilitou os tratamentos, esteve sempre disposto a tudo no veterinário. Quando teve alta, decidiu levá-lo para casa, em família de acolhimento, e reparámos que toda a parte do corpo do Joaquim curou, o pelo cresceu, as patas cicatrizou tudo, ficou fantástico. No entanto, houve zonas do corpo, especialmente nos olhos, que percebemos que não eram queimaduras, e foi então que descobrimos que ele tinha cancro. Um carcinoma que começou por aparecer no início da cabeça, desapareceu, apareceu no olho, e agora se tem alastrado cada vez mais. Tem metástases, ou seja, debatemos um outro problema que afinal é maior que aquilo que pensávamos. Apesar de tudo, temos tentado o que nos é apressível, todo o tipo de medicinas, já chegámos às medicinas alternativas, já pondramos tudo. Se não resultar, infelizmente, ele vai ter que remover o olho. Agora, cada dia para este gato é uma inconstante, não sabemos como é que vai ser amanhã, se ele vai estar melhor, se vai estar pior. Não sabemos se alguma vez, algum dia, uma família se vai apaixonar por ele, sendo um gato sénior, que passou pelo que passou e que, infelizmente, o cancro invadiu. É muito bom, mas que é isto que se pode ver, é maravilhoso, é um gato sociável com toda a gente, com os cães, com os gatos, é maravilhoso. É o Joaquim Monchico, mais conhecido por Ju, Juca, Joca, Joquinha. É adorado por toda a gente, mas infelizmente, até hoje nenhuma família se interessou por ele. Quando sabem a verdadeira história, ficam reticentes. A verdade é que não sabemos a esperança de vida que ele tem, não sabemos se vai ser tratável, se não, se vai ser um problema conversível. No entanto, isso para nós passou a não ser uma constante preocupação. Passou a ser uma rotina diária, perceber que, afinal, não é isso que nos preocupa. O que preocupa-nos é que ele esteja bem e gostávamos que ele, de facto, arranjasse um lar onde fosse feliz o resto da vida. Então, o Joaquim e o Hugo são apenas dois das centenas de animais que vivem uma vida inteira em canis e em associações e famílias de acolhimento, sem encontrar um lar, derivado das limitações, que não passam apenas de limitações para nós, porque para eles são tudo menos limitações, eles se superam muito melhor do que nós, fazem uma vida completamente normal, independentemente de terem só um olho, de não terem olhos, de terem só três patas, cancro. São seres vivos, adaptam-se e nós é que temos que nos adaptar a eles também e deviam todos ponderar, ajudar um animal que seja diferente e especial. Amém. Amém.